Marmelada de pão, marmelada de garrafa, goiabada de marmelo, se tudo pica pau amarelo, se tudo pica pau amarelo, se tudo pica... Muratitã! Cadê você? O Pedrinho deixou a garrafa com o sacizinho nas mãos do falso professor Camilo Cascalho. A Narizinho foi procurar Emílio e acabou dormindo no capoeirão. E quem entrou no sonho da menina foi a Cuca. A bruxa transformou tudo em pesadelo e está decidida a pegar a menina do nariz a revitar. Finalmente! Finalmente! Agora sim! Se eu encontrei, encontrei a pessoa certa, o narizinho certo para a minha maldade. Vovó! Pedrinho! Pedrinho! Farei uma maldade tão maléfica, mas tão maléfica que não terá como. Eu não sei direito, a Rainha das Coisas Feias! Achei! Chegou a hora de virar troféu da Rainha das Coisas Feias. Menina do nariz arrebitado. Narizinho, acorda pra mim. Pedrinho! Quer dormir? Como uma pedra! Culpa da Emília! Eu tô cansada de procurar essa boneca. Ela sumiu! Escafedeu-se! Esquece a Emília, Narizinho. Eu tenho uma coisa muito mais legal pra te mostrar. Uma flor. Com todas as cores do arco-íris. Vem ver! Mas e a Emília? Deixe essa boneca pra lá. Ela já deve estar no sítio. Vem ver a flor. É tanta beleza que vai deixar você paralisada. Vem ver. Emília! 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 Eu vou parar com o meu murakitã. Fica quietinho, seu murakitã, dedo duro. Ah, mas eu não vou ficar sem o meu murakitã. Murakitã meu! Onde é que você se vendeu? Tô aqui agora, Caipara. Não sabe falar outra coisa, não, seu murakitãzinho? Sei, sim. Mas você não vai gostar. Então me poupe, tá, seu amuleto malcriado? Será que aquele moleque tirou sarro com a minha cara? Será que não tem nada aqui dentro mesmo? Se já é difícil acreditar em Saci, imagina nisso aí, né, chefe? Não sei não, viu? Não sei não. Mas a gente viu com nossos próprios olhos o tanto de maluquice que acontece por aqui. Mas ok, mas daí o garoto ser um super caçador de Sacis invisíveis, mas já é demais, né? Só tem um jeito de saber. Fica quietinho aqui até a modorra chegar. Pelo menos foi o que ele disse. Quando os olhos da gente começarem a piscar de sono, o Saci começa a tomar forma. Até que fica perfeitamente visível. Aham, sei. Não custa nada tentar. Custa. Uai, o que que deu no visconde? Eu nunca vi esse sabugo assim. Sentado no jardim, distraído. Nesse angu tem caroço. Dona Benta. Vem cá um instantinho, faz favor. O que foi? Olha lá, Dona Benta. Olha lá. Ué, é o visconde. Qual é o problema, Anastácia? Eu sei que é o visconde, Dona Benta. Mas ele tá muito esquisito. Eu nunca vi o visconde assim, suspirando. Inspirando? Será que ele tá doente, Dona Benta? Está, Anastácia. Está profundamente doente. Meu Deus, o que que ele tem, Dona Benta? Dores de amores. Dores de amores? É, Anastácia. O visconde está apaixonado. Tô aqui agora, Caipora. Cala esse beco. Tô aqui agora, Caipora. Ai, o que que eu posso fazer pra esse muractã calar a boca? Rápido, Emília, uma ideia. Você não é a maior dadeira de ideias do sítio? O sítio? É claro, o abóbio lógico. O sítio? Tô aqui agora, Caipora. Quietinho aí, seu muractã. Se você ficar quietinho, você sabe pra onde eu vou te levar? O melhor lugar do mundo. Um lugar lindo, maravilhoso. O sítio do pica-pau amarelo. E o que é que tem lá? Ih, você nem imagina. Muito melhor do que essa mata aqui, que só tem árvore, planta, folha. Lá no sítio tem a Narizinho, a melhor menina do mundo. Tem o Pedrinho, o menino mais corajoso que existe. Tem a Dona Benta, a mais sábia das avós. Tem um sabugo de milho muito inteligente, que sabe tudo. E o que ele sabe? O que ele sabe? Ele sabe... Ele sabe... Em Bolora. É isso, em Bolora, que é uma maravilha. Fica todo verdinho. Tem também a Tia Anastácia, que é a maior das cozinheiras e a melhor contadora de histórias do mundo. Tem o Tio Barnabé, que sabe tudo sobre sacis. Tem também... Tá bom, tá bom. Vamos pra lá. Eu paro de gritar. É, tem o Rabicó também, meu marido. Quer dizer, ex-marido. Porque depois do casamento, nós vivemos eternamente separados. Tá bom, eu paro de gritar. Quê? Você vai parar de gritar? Você topa ir comigo pro sítio? Topo. Então vamos, vamos logo antes que aquele caipora cabeludo procure a gente. A gente não pode deixar pra ver essa flor de arteira também, ó. Deixa pra que escurece. Ai, deixa de ser medroso. Que bobona. Pedrinho, você nunca pode falar assim comigo. Desculpa, priminha, desculpa. Mas é que a flor é tão linda e eu quero tanto que você veja. Além disso, eu não sou medrosa a nada, tá? Só que a vovó vai ficar preocupada com a gente. Tá certo, tá certo. Mas a gente tá quase chegando ali, ó. Logo ali, ó. Ali, ó. Oi, vó. Ô, Pedrinho, que bom que vocês chegaram. Já estava preocupada. Vocês? Não tem ninguém comigo, vó. Eu tô sozinha. Ué? Então cadê a Narizinha e a Emília? Saíram o dia todo, não apareceram nem pro lanche. E já é bem tarde, né, vó? Onde é que essas duas se meteram? Ah, Narizinho foi atrás da Emília, mas a Emília? Eu não sei, ninguém sabe. Mas a Emília é impossível, né, vó? O que será que ela aprontou dessa vez? Se bem que aqueles olhinhos de retróis brilharam demais quando eu falei dos índios. Então essa doida deve estar na mata, né, vó? Será que elas estão perdidas? Eu vou agora mesmo procurar elas. Calma lá, mocinho. Passa antes no tio Barnabé e pede pra ele ir junto. Só me falta você se perder também. Pode deixar, vó. Eu e o tio Barnabé vamos encontrar essas duas. Ah, sim, vó. Esse é o Encerra Bades. Boneca de Marcela! Cadê tu, cara de Tatu? Boneca nenhuma vai dar volta no Caipora. Planta que sai da terra, caminho que corta o chão. Faça uma boneca de pano e se perder no capoeirão. Mas eu jurava que tinha uma trilha por aqui. Eu vim por ela e tudo. Isso é coisa do Caipora. Ele deve ter embaralhado os seus caminhos. Pois ele que vai embaralhar jogo de truco da avózinha dele. Tá pensando o quê? É inútil, Emília. A gente não vai sair daqui. Se ele tá pensando que eu vou perder as histórias que a Dona Benta conta toda noite, ele está muitíssimo enganado. É bom se acostumar com a ideia, viu? Porque estamos perdidos. Será que eu vou ficar perdida nessa mata pra sempre? Sem minha casa, meus amigos. Só com esse amuleto apagado inútil pra me proteger. Elinha, isso é que eu chamo de um verdadeiro angústico, sabe? É, uma calamidade pública. Tem uma coisa que eu quero dizer. Se você não tirar esse circo animalista aqui dentro de sua venda, vou chamar a saúde pública. Tenho dito. O que é o canel? Não tem mais, nem meio mais. Mas já se viu uma coisa dessa, mano? Isso é uma ofensa ao povo do canense? O povo do canense é... Espera, galera, espera, espera! Bora lá, bora lá, bora lá. Senhor Lia, meu patrão, o senhor me dá licença? É que eu, 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 eu não tô aguentando de soldar da minha caboclo. Pode levar ela com eu, pode? Trato, trato. Você vai ter que esperar mais um pouco. Então, eu posso dar um abracinho nela? Por favor, senhor Lia, é coisa rápida. Senhor lua! Obrigado. Abraça! 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 E olha só a minha família! ... Que flor linda, Pedrinho. Ela é tão... tão diferente. Linda. Ela parece mágica. Eu não te disse? Vamos chamar a vovó de Anistécia pra verem? Não. Aquelas duas velhotas, não. Quer dizer, a vovó e a tia Anistácia não entram aqui no capoeirão de jeito nenhum. Por que você não cheira, flor? Cheira? Claro. Tio Barnabé! Tio Barnabé! Tio Barnabé! Mas que fuduço é este essa hora da noite, menino? O que você veio fazer por aqui? Tio Barnabé, o senhor precisa me ajudar. A narizinha sumiu. Nós temos que achar essa menina, Pedrinho. Já tá escuro. E você sabe que no escuro se esconde muita coisa ruim. Aqui, dona Bento. Eu fiz um chazinho de erva-cidreira pra senhora. A senhora tá com sistema nervoso. Ah, Anistácia, eu posso até estar nervosa e agradeço pelo chá. Mas sistema nervoso é uma outra história. E o Pedrinho que não chega com notícias? Eu só espero que esse menino não tenha se metido em coisa que não deve de novo. Esconjuro, pé de pato, mangalou três vezes. Do que você tá falando, Anistácia? O Pedrinho passou hoje pelo quintal com uma garrafa na mão, todo misterioso. E nessa garrafa tinha um saci. Ah, Anistácia, pra que o Pedrinho ia querer outro saci? Ele já tem um amigo saci? Eu acho que você anda vendo coisas. Mas eu vi, dona Bento. Eu vi com esses olhos que é a terra de comer. E eu tenho cá pra mim que isso é que tá por trás do sumiço da Narizinho e da Emília. Será? Dona Bento, aí tem coisa. Pode acreditar que aí tem coisa. Eu espero que não. Espero que não. Vocês não podem deixar a vó de vocês tão preocupada. Onde já se viu uma menina andando no capoeirão sozinha? Narizinho sabe que aquele gozo anda na mata de noite. Ela pode ter se perdido. Se ela se perdeu, nós achamos. O que não pode é coisa ruim achá-la primeiro. E por falar nisso, onde anda o seu amigo, o seu amigo saci? O saci anda meio triste comigo. Não quer papo. Vamos fazer o seguinte. Você vai por ali e eu vou por aqui pra procurar melhor. Nós se encontra lá na frente. Agora, qualquer coisa você me grita. Vai deixar. Mas vê se não vai se perder também não, viu menino? Tão bonitinha. Parece uma bonequinha. Pena que não vai poder se mexer nunca mais. Ah, isso é que é uma verdadeira obra de arte sinistro, bizarro, maléfico. Você pode me ouvir, hein, florzinha? Não? Tadinha. Não? Que pena. Sabe de outra? Ninguém nunca mais vai ser obrigado a ouvir a sua voz irritante de menina boazinha. Sabia? Bravo! E quer saber de o que mais? Graças a você, finalmente, eu serei eleita a rainha das coisas feias. Já ganhou. Já ganhou. Fala esse beco. Seu grubu nojento, asqueroso, ou vai querer virar estafa e fazer companhia pra ela? Não, 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 não. Saci. Luizão. Uno sem cabeça. Magia. Saci. O Sassi, eu quero ver onde. O Sassi! O quê? Quem? Onde? O que é que? O Sassizinho me leva com essa nova fonte de riqueza. E onde é aqui? É bem aqui dentro da garrafa. Então, garoto? Estão falando a verdade! Somos ricos! Ricos! Ricos para os ricos! 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 Ricos para os ricos! 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 Eu não sei o que está acontecendo. Acontece. A coronela está curiosa. O Carmelo não vem mais na venda. Os conselhos da padre só trazem mais problema para Elias. O que é que nós fez de errado? Tu não fizeste nada de errado, meu bom homem. Ah, padre! Por que o senhor pede para Elias botar esses bichos na venda da minha venda? Agora, aguente mais um pouco e verás, Elias, amanhã vai ser outro dia. Esse barão está gastando bem. Até agora eu não vi, foi cor de dinheiro. Vai, vem ela de novo. Ah, maldição! Tem que sair daqui de perto. Acorda, seu dorminhoco! Isso lá é hora de dormir? Então, você não é um amuleto que dá proteção? Pois então, eu exijo que você faça o seu trabalho e me leve agora para casa. Ah, meu trabalho eu faço. Te protejo. Mas ir para casa é com você mesmo. Sim, gracíssima, Bocó. Anda, me leva agora para casa. Estou falando sério. Eu não sei o caminho. Não sabe? Que pitomba de talismã é você? Nunca me arrisquei tanto por uma coisinha tão michuruca. Ah, alguém já te disse que você é bem abusadinha? E alguém já te disse que você é um amuleto de meia tigela? Ou melhor, meia tigelinha das bem pequenas. Olha como fala, ô boneca que pensa que é gente. Falo como quiser, seu sapinho do brejo, que pensa que é mágico. Insolente! Insolente? Só? Sou insolente e enluarente. Não é uma beleza? Ai, é simplesmente inacreditável. O mundo inteiro vai ficar de queixo caído diante dessa criatura. Ai, podemos cobrar uma fortuna pelas reportagens nas revistas científicas. Vamos ganhar um dinheirão na televisão, aparecendo em todos os programas sensacionalistas. E precisamos vender essas imagens para um documentarista famoso. E vender os direitos dessa história para um estúdio de Hollywood. Vai ser o filme de aventura do século. E podemos exibir o saci em museus de história natural em todos os continentes. E vender os ingressos em dólares, euros e ienes. E vender a marca do saci para todas as fábricas de carapuças e de fitos. O estilo do saci vai virar moda. Estamos ricos, ricos, ricos. E... Música ... ... Amém. É. Parece pegada de gente. Será que é de alguma das menina? Ah, meu Chico. Que falta eu sinto de você nessas horas de aperto. Mas eu tenho certeza que o seu neto Pedrinho vai trazer a sua outra netinha de volta, sã e salva. E aquela boneca danada também. Que às vezes até me faz lembrar do seu temperamento. Ai, onde é que eu tô? Como é que eu saio daqui? Emília! Ai, Pedrinho! Ai, que por... Cadê Narizinho? Ai, eu sei lá de Narizinho. Eu passei foi o dia inteiro perdida nesse capoeirão. Quer dizer, perdida, perdidíssima não, né? Porque eu vi muito bem todos os atalhos com esses meus olhinhos de retróleo. Feche a torneirinha de asneiras, Emília. A gente precisa encontrar Narizinho. A vovó tá preocupada. Vambora. O que você fez com o nosso irmãozinho? O que você fez com o nosso irmãozinho? O que você fez com o nosso irmãozinho? Asneira, geta! Asneira, a bolsa de riso. Asneira, a bolsa de riso. Asneira, a bolsa de riso. Anda a bolsa de riso. Somos os parceiros.